Você sabia que todo cidadão tem um canal direto com o governo? O EOUVE, o Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal, recebeu em 2016 quase 178 mil reclamações, sugestões, denúncias e elogios. E agora o Ministério da Justiça e os órgãos ligados a ele, como o Arquivo Nacional, o CAD e a FUNAI, passaram a integrar esse sistema. À medida que você se legitima junto a um órgão de controle, numa estrutura maior, você tem condições internas de aprimorar os seus processos. O que hoje a gente não tinha de legítimo para correr com o prazo de resposta para o cidadão, hoje a gente já tem um normativo que orienta, um normativo de um órgão de controle de peso como a CGU. E assim como o Ministério da Justiça, outros órgãos já estão caminhando para a adesão ao EOUVE. A novidade vai trazer mais credibilidade ao processo, já que tudo vai ser monitorado pela Ouvidoria Geral da União. Os prazos de resposta ao cidadão também vão ser padronizados, passando a ser de no máximo 20 dias. Geralmente são apresentadas reclamações de questões pontuais, afetas a um processo individual. Mas o melhor de tudo isso é que a gente consegue, através do sistema, de um processo de relatório, a gente integrar um todo e aí sugerir que a área se volte para aquele problema que é apresentado, o número recorrente de reclamação a respeito de um serviço. E aí